E que os meus sentimentos sejam iguais aos teus, esta manhã Senhor, dai moderação no meu agir, para que as minhas mãos construam, meu caminhar sejam nas tuas pegadas, Senhor. Para que isso aconteça, eu bem sei, que devo passar este dia na tua presença, então me acompanha Senhor, onde quer que eu vá, no trabalho, no lazer, esteja comigo Senhor, que eu possa passar este dia sob o impulso do teu Espírito. Dá-me um santo Senhor, fortaleça-me neste propósito e como fruto deste Pai Nosso, dá-me a graça de um santo e abençoado dia. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha Nosso, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O povo Nosso, que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em revação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, permaneça neste dia comigo, porque eu já me coloco na tua presença. Amém.